O homem só chora por amor Se não tiver bem sentado na cadeira Porque vida é por informal Não é coisa de melhor E a negra a noite inteira Essa flor é linda A regressão 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mãozinha levantada, palminha todo mundo Vai lá Ô Toninho Você tá usando essa, né? Oi? Isso aí Pera aí Só pra não passar na frente Prontando aí, rapaziada Rondando aí, né, Ciro? Rondando as câmeras todas aí, rapaziada? Mãozinha pra cima Mãozinha pra bala Mãozinha pra bala Vai entender quando o amor vira caixa E não botou Mãozinha Traz a sapo e cola, bola, toca o botão Hoje eu pego tudo, estourado com paixão Vem vida mais barata, mas não presta não O homem só chora por amor Se não tiver dinheiro pra ir lá no bar Pra curar a solidão e ver e cantar Até essa ideia Ai, 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 ai O homem só chora por amor Se não tiver dinheiro pra ir lá no bar Pra curar a solidão e ver e cantar E aí, ai, 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 ai O homem só chora por amor Se não tiver dinheiro pra ir lá no bar Pra curar a solidão e ver e cantar Até essa ideia Ai, 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 ai O homem só chora por amor Se não tiver dinheiro pra ir lá no bar Porque fica com limão Não é coisa de milhão E alegre a noite inteira O homem só chora por amor Se não tiver dinheiro pra ir lá no bar Pra curar a solidão e ver e cantar Até essa ideia Ai, 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 ai O homem só chora por amor Se não tiver dinheiro pra ir lá no bar Porque fica com limão Não é coisa de milhão E alegre a noite inteira Porque fica com limão Não é coisa de milhão E alegre a noite inteira E alegre a noite inteira Segura o chapéu Ao longo do tempo Tchau 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 Energia.